Olá, tudo bem com você? Hoje a temática é de doces. Então, pra você que assistiu o vídeo anterior e agora quer pegar essa dica, tá? Então, preste bem atenção que tem umas dicas aqui bacanas, dando uma ressalva aqui que serve para outros tipos de temas de festa. Eu estou aqui mais prendendo com a temática Flamengo, tá bom? Mas serve para outro time e tudo, aí você pode pegar a ideia. Bem, pra você que tá chegando aqui pela primeira vez, já caiu aqui de paraquedas já neste vídeo, eu gravei no vídeo anterior dando dicas de lembranças com a temática Flamengo, tá bom? Então, se você quiser assistir o vídeo anterior, eu separei pelas lembranças e agora os doces. Então, se você quiser assistir, eu vou deixar o link na descrição. Então, vamos para as dicas do vídeo de hoje? Uh! Gente, esse vídeo já garante aí o seu like. Então, deixe o seu like, ok? Bem, vamos começar aqui pelos pirulitos, tá bom? Olha que ideia legal. Só muda, claro, a temática. Você pode colocar o nome aí da sua criança. Bom, tem os modelinhos, tá? Eu vou pegar um aqui. No caso, você pode colocar a idade da criança, o brasão, né? Do time, a bola. Olha aqui, ó. Como é que é, ó? Canudo. E ele aqui, ó, é com chocolate e pasta americana. Olha, bem feitinho, né? Olha aqui, vou pegar outro. Olha que gracinha. Olha que gracinha. Muito bem feitinho. Olha aqui. Gente, quem não quer receber, né? Um pirulito desse, né? Personalizado, olha. Vou pegar aqui a letra. Olha. Muito fofo. Esse aqui, no caso da gileta, você pode apoiar assim. Sabe? Esse aqui é um brownie. É um brownie com pasta americana. Muito lindo. Muito lindo mesmo. Tá? Esses aqui são os cupcakes. Olha aqui os cupcakes. Eu deduzo que o recheio seja de doce de leite. Muito lindo também. E esses aqui você pode servir também os brownies pequenos. Olha, pode colocar um papel personalizado e tudo. Aqui, ó. Troféus também. Que você pode colocar aí do seu time. Aqui eu coloquei é brigadeiro. Tá? E você pode colocar beijinho, outros. Outra dica também, ó. Pipoca. Pipoca gourmet também. São uma delícia. E complementa na sua festa. Bem, eu peguei aqui. Esses aqui são completos, né? Essas pipocas aqui. Eu peguei algumas. Aqui, ó. Olha. Ainda a gente vai organizar lá na festa. Aqui são alguns brownies. E aí, o que que você achou? Gostou dessas dicas? Comente aqui embaixo o que que você achou. Você vai usar aí na sua festa, tá bom? Então é isso aí. Para seguir, você vai ver como é que ficou lá na festa, na mesa, tá bom? Muito obrigada por você ter assistido esse vídeo. Até uma próxima dica e fui! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.